Então, bora lá, bora aprender a aula sobre decimal, subtração. Sim! Decimal eu já erro. Ainda mais subtração. Calma, aluno, calma, aluno. Hoje a gente vai fazer muitos exercícios pra gente conseguir, de vez, perder esse medo de subtração em decimal. Ai, eu sou um monte de medo. Então, calma. Primeiro, primeira coisa. Adição e subtração. Se você levar isso daqui, meu, 90% das questões você já acertou a maioria. Lembra. Vírgula embaixo de vírgula. O que é isso, professor? Calma. Eu vou te explicar. Ó, ó, vamos pegar esse primeiro número 1. Enquanto eu fizer o primeiro, a letra 1, eu já vou te explicar. Na prática, você já vai aprender, sair fazendo um exercício. Sim, eu vou errar. Não vai. Calma, ó. 0,7 menos 0, vírgula, ó, vírgula embaixo de vírgula, 3. Por quê? Quando você faz isso, unidade vai ficar embaixo de unidade, décimo vai ficar embaixo de décimo. O nome não importa. O importante é ficar tudo bonitinho, alinhado. Tá bom? Então, e aí por quê? Porque o minuendo tem que ser maior que o subtraindo. Ah, professor, já não sei mais nada. Calma. Não importa o nome. Mas, ó, o importante é que o numerozinho de cima tem que ser maior que o número de baixo. Legal? Vai olhando aí que eu estou fazendo e apontando para você ver. Se você quiser saber o nome técnico, é esse de aqui de cima chama minuendo e o de baixo subtraindo. Muito bem, alinhado. E aqui é diferença ou resto o nome, tá bom? Mas isso, na prática, não vai importar muito, a não ser que sua professora pergunte isso na questão, né? Então, você já sabe aí. Ah, mas o importante é, minuendo tem que ser, o número de cima tem que ser maior que o número de baixo. Por quê? Porque a gente vai te mostrar agora aqui na prática. Então, vamos lá. Então, agora o que você vai fazer, ó? Três para chegar no sete são quantos? Três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Então, é quatro que você coloca aqui. Beleza? Vírgula para vírgula. Você tira uma vírgula menos a vírgula, vai dar zero vírgula. Não, não. Você só abaixa a vírgula. Não faz conta com a vírgula, tá bom? Tá bom. E zero menos zero é zero. Então, fica zero vírgula quatro, tá bom? Então, esse é o resultado. Isso é uma forma de resolver. Vamos fazer a dois aqui. A dois, a dois, a dois. Presta atenção, né? Olha, ó. Olha, professor. Aqui, ó. Aqui do lado. Aqui do lado, ó. 2,5 menos 1,1. Ah, entendi. Então, 2,5 menos 1,1. Beleza? Ó, embaixo de vírgula e os outros números tudo bonitinho. Beleza? Ah, estou entendendo, professor. Isso aí, aluno. E agora você pergunta, quantas vezes o 1 para chegar no 5? Ou se você quiser 5 menos 1 é quanto? Se você tem 5 e tira 1, você fica com 4. Também é uma forma de pensar, tá bom? Ou você pensa, quantos que falta para o 1 chegar no 5? Falta 4. Então, é 4. Você vê qual que é a melhor forma que você quer pensar, tá bom? É, vírgula, você só abaixa ela, não vai tirar essa vírgula e não esquece essa vírgula, por favor. Tá bom, professor. E 1 para 2 é 1. Ou 2 menos 1, né? Você tem 2 e tira 1, fica... Opa, o dedo não foi bom, né? Se você tiver em 2 e tira 1, vai ficar 1. Beleza? É isso. 1,4 é a nossa resposta. Questão número 3. Olha lá, tá lá, tá lá. É 5,6 menos 2,4. Bonitinho, vírgula embaixo de vírgula, sabe? E não vai errar o número. Por exemplo, faz quando você coloca um 5 aqui. Errou, porque olha aqui, é 2,4. Não me erra esses números. Então, tá bom, professor. 4. E agora a gente vai fazer a pergunta. 6 menos 4 dá 2. Ou 4 para 6. Eu vou fazer 6 menos 4 e é isso, beleza? 2, baixa vírgula, 2 para 5 é 3. Na verdade, eu penso assim, né? Quantos números para 5, né? 2, 3,4,5 é isso. Então, 3,2 é a nossa resposta. Se eu errar alguma conta, por favor, deixe no comentário que eu me corrijo. Eu espero estar acertando tudo. Vai fazendo aí comigo a questão número 4. 3,4 menos 1,2. Não é isso. Coloca aqui, ó. E aí vai. 2 para 4. 2. O que você fez, professor? Ou você faz 4 menos 2, que dá 2. Ou quantos faltam de 2 para chegar no 4, que é 2 também, tá bom? E vírgula aqui. E 1 para 3 é 2. Então, 2,2 é a nossa resposta. Vou fazer uma página nova para ficar organizada. 5, 5, 5. Onde, senhor? Aqui, ó. Aqui, ó. É só fazer sempre a mesma coisa. Vírgula embaixo de vírgula. Isso aqui, não esquece isso. Adição e subtração com decimal é vírgula embaixo de vírgula. Na verdade, isso é para tudo. Adição e subtração é sempre bonitinho. Unidade embaixo de unidade. Desenho embaixo de dezena. Centeno embaixo de dezena. Vírgula embaixo de vírgula. Isso aí. Décimo embaixo de décimo. Centeno embaixo de décimo. Não importa. Mas só deixa tudo bonitinho. Beleza? Tá bom. E aí, você vai fazer 5 menos 5, 0. 3 para 7, 3, 4, 5, 6, 4, senhor. Isso. Ou 7 menos 3 dá 4. Baixa a vírgula. 2 para 6 é 4. 4,40 ou 4,4 é a resposta. Esse 0 não faz diferença, tá bom? É 6. É 8,9 menos 4,6. Deixa eu apagar aqui, ó. Não vai me fazer isso. 4,6 menos 8,9. Você não pode fazer isso. Sempre, sempre, sempre o número de cima é maior que o número de baixo. Tá bom? Essa é a regra para você fazer a conta. Tá bom, professor. Eu vou trocar. Não vai me trocar, por favor. Tá bom, professor? Não vai, não. Isso. Não vai. Ah, o que eu estava fazendo aqui? Tá. Só outra dica. Se você está no meio da questão e se perder, respire, pense onde você está e volta. Ah, eu estou fazendo o número 6. Eu coloquei 8,9 menos 4,6. Agora eu tenho que fazer a diferença. É isso. Legal? Volta. Não se perde. 6 para 9. Sir. 6, 7, 8, 9, 3. Vírgula. Abaixa a vírgula. 4 para 8 vai dar 4. 4,3. É isso. Número 7. Bora para a próxima. É nóis. Olha aqui. 7,5 menos 2,8. Sir. Já era. Por que, aluno? Não. Já era, não. 8 para 5 é 8, 9, 3, 3, professor. Calma, aluno. Calma. Calma. Não é bem assim. Calma. O que você vai fazer é o seguinte. Tem como você tirar 5 menos 8? Tem, professor. Não tem, aluno. Não tem. Por quê? Porque o número de cima tem que ser maior que o número de baixo. Sir. Então, não dá para fazer. Dá para fazer. O que você vai fazer? Você vai pegar emprestado. Você já deve ter ouvido falar isso. Ou de outra forma. Enfim. Mas, normalmente, é emprestado. O que você vai fazer? Você vai pegar emprestado do amiguinho do lado. Ô, número 7. Me dá um número. Quase isso. Então, o 7. Você vai reduzir ele no número. Ele vai ficar 6. E você vai passar 1 para lá. Porque ele é uma dezena. Então, ele consegue passar um número para lá. Agora, é 15 menos 8. Agora, você consegue fazer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai dar 7. Legal. E 2 para 6. Agora, é 6. Não é mais 7. Tá bom? É o 6, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 4. Sir, faltou a vírgula. Isso, faltou a vírgula. Então, 4,7 é a nossa resposta. Beleza? Chique bala. Número 8. Sir. Acho que eu estou entendendo. Muito bem, aluno. Você está entendendo. Confie. Confie. Sir. 9,3. Vou pôr a vírgulazinha e vou colocar 5,7. Porque eu peguei daqui. Muito bem, aluno. É isso aí. A gente copiou. Bonitinho. Está lá. Passar a reguinha e põe menos. Muito bem. 7 para 3. Não dá. Vou pegar emprestado. Muito bem, aluno. Aqui você vai reduzir para 8. E aqui vai ficar 13. 7 para 13. 7 até 10 é 3. Depois até 13 dá 6. Como assim, professor? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza? É isso aí. 6. Vírgula para vírgula e vírgula. 5 para 8. 5, 6, 7, 8. Dá 3. 13,6. A nossa respostinha. Número 8. Número 9. 9. 6,12 menos 3,45. Ah, o que é número maior e número menor em cima? Não sei se você vai ter essa dúvida. Isso aqui, 6,12 é maior que 3,45. Mesmo que o 5 seja menor que o 2, você não pode inverter. Ah, então eu vou inverter para o 5 ser maior que o 2. Não, não é isso. É o número como um todo. Ele tem que ser maior que o número de baixo. Tá bom? E aí você vai fazer isso. Por quê? Porque agora você vai fazer. Como o 2 é menor, é só pedir emprestado. Ó, o 1 vai virar 0 e aqui vai ficar 1. Isso é pedir emprestado. 5 para 12. 5 vai dar 5,7. 4 para 0 não dá de novo. Você vai pedir emprestado do 6. Então, o 6 vai ficar 5 e o 0, na verdade, vai ficar 10 agora. E 4 para 10 é 6. Muito bem. Vai olhando, se eu errar alguma coisa, por favor, me corrija e bora lá. E 3 para 5 vai dar 2. 2,67. O número 10. Bora lá. Vai anotando. Vai escrevendo. O que é? 8,56. Menos 2,34. Olha só. Fala, aluno. Tá entendendo? Muito bem, aluno. E bora lá. 4 para 6. 2. 3 para 5. 3. Vírgula para vírgula. 0. Não, aluno. Você não subtrai vírgula de vírgula. É só abaixar vírgula. É verdade. Só vírgula. E 2 para 8. 6. 6,22 é a nossa respostinha do número 10. Número 11. Bora lá. 9. É 9,76 menos 4,23. Professor, você só copiou, né? Só copiei. E agora você vai fazer a pergunta. 3 para 6? 3. 2 para 7? 5. Lembra? Ou você faz 6 menos 3 e dá 3. Ou quanto que o 3 chega até o 6. Você vê o método que é melhor. Eu consigo pensar assim. Quantos números faltam até o 5? Até o 7. É 5. Porque 5 mais 2 é 7. Então, falta 5. Então, abaixo o 5. Beleza? Vírgula. Só abaixar. 4 para 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é 5 que vai por falta. Número 12. Aqui, ó. Ó. 7,89 menos 3,56. Ó. Outra coisa. Se você tiver uma letra melhor que a minha, ótimo. Faça melhor. Porque, realmente, a minha não é muito das mais bonitas. Mas, espero que seja para entender. Número 12. Bora lá. 6 para 9. 3. 5 para 8. 5, 6, 7. 3 também. E 3 para 7. 3 também, professor. Calma, não. 3, 4, 5, 6, 7. É 4. É 4. Ah, professor. Pogui. Pogou. Pogou. E bora para nossos... Vamos fechar... E qual que é? Qual fez? 12. Então, nossa. 13, 14, 15. Bora fechar com chave de ouro. Professor, eu estou entendendo. Isso, aluno. 10,45 menos... Professor, já não dá para fazer. Não tem os números. Ali é duas casas aqui. Uma não dá para fazer. Calma, aluno. O que eu falei para você fazer? Vírgula embaixo de vírgula. Então, põe lá. Primeira coisa que você vai fazer. Vírgula embaixo de vírgula. Pronto. Agora, faz igualzinho. Pega ali, 6,23 e escreve lá. Ai, 6,23. É isso, professor? Isso. Professor, mas e esse espaço aqui? Põe um zero ali. Não é nada. Nada é zero. O zero é nada. Nada é zero. O zero é nada. É isso aí. E pode? Pode. 3 para 5 é 2. 2 para 4 é 2. Vírgula. Só baixa a vírgula. Muito bem. 6 para 0 é 4, professor. 6. Calma, calma, aluno. Calma. 6 para 0 não dá. Então, você vai pegar emprestado. 1 vai ficar 0 e 1... 0 vai ficar 10. Realmente, 6 para 10 é 4, mas é por causa disso. Está bom? E 0 para 0 é o próprio zero. Nem precisa dizer desse zero, mas eu só vou colocar. Mas eu nem colocaria. Então, a resposta é 4,22. Beleza? Número 14. Bora lá. Olha lá. Olha lá. 12. 12. 12,34. Menos quanto? Menos quanto? 5 vírgula. Embaixo de vírgula. 67. Não vai me fazer um negócio assim. 5 vírgula. Se você fizer isso, deu errado. Vírgula não está embaixo de vírgula. É vírgula embaixo de vírgula. Se você tiver que lembrar uma coisa da minha aula toda, lembra. Vírgula embaixo de vírgula. Isso daí vai te ajudar muito. Beleza? Então, vírgula 5,67. Faz organizadinho, né? Cuidado para você não colocar vírgula embaixo de vírgula. Os outros números ficarem todos desorganizados. Também não vai adiantar nada, né? Mas é isso. 7 para 4 não dá. Então, você vai pegar emprestado. Aqui vai reduzir para 2. Aqui vai ficar 14. 7 para 14 é 7 também. 6 para 12 não dá. Então, você vai pedir emprestado. Esse aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 12 agora. Beleza? 6 para 12 é o próprio 6. Vírgula é só baixar. 5 para 1 também não dá. Você vai pegar emprestado. Esse 1 vai ficar 0. Vai olhando aí. E esse 1 vai ficar 11 aqui. Legal? Deu para entender? Ah, professor, não entendi. Se você quiser ver de novo essa parte, para você fixar, você tem que acertar, tá bom? E 5 para 11 agora é 6. Então, 6,67. Vai corrigindo aí, galera. Se eu errei alguma coisa, por favor, corrija aí para nós. Vírgula embaixo de vírgula. Vai pôr vírgula. Aí vai pôr o 7 assim grande. Aí vai pôr 34. Não, está vendo? Fica feio. Não. É bonitinho. Os números têm que ficar igual. Unidade embaixo de unidade. Vírgula. Até me perdi. Na verdade, é isso aqui que a gente está, né? E 3, 4. Que é décimo e centésimo. Passar a régua 4 para 8 é 4. 3 para 7 é 4. Só baixar. 7 para 5 não dá. Pega emprestado. Vai ficar zero. Vai ficar 15. 7 para 15 é 8. Fechamos com chave de ouro. Fizemos as nossas 15 questões. Galera, você está de parabéns. Se você me acompanhou. Outra coisa. Dica importantíssima. Se você conseguiu fazer isso aqui de uma vez, é bom. Sabe por quê? Você aprende a ficar com a sua bunda quadrada. Porque isso é importante. Você concentrar. Você conseguir ficar aí pelo menos... Quanto tempo deu? Está dando 14 minutos até agora de aula. Então, se você conseguiu ficar aí 15, 14, 20 minutos sentado. Em meia hora, que você tenha demorado meia hora, não importa. O importante é você fazer, acertar e praticar, galera. Consistência. Se você está errando, respira. Vê onde você está errando. Aprende, corrige e faz de novo. E é isso, tá bom? Vou deixar bonitinho aí. Se você quiser tirar um print e ver, pode usar à vontade. Compartilhe isso aí com todo mundo para a gente aprender matemática. E bora estudar demais com Paratilens. Oi de novo.